Deveria ser muito bonito pra época, Thiago. É tiro isso aí, cara. Você escutou? Escutei. Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui no casarão do Coronel. Está eu e a Thaís. É um casarão que a gente já veio de noite. É um casarão muito assombrado, né, Thaís? Isso mesmo. Aqui é o casarão do Coronel Major. Ele era um cara muito ruim e ele assombra esse casarão aqui de noite, certo, Thaís? Isso. A gente já veio um tempo atrás, né, Thiago? Sim. E como faz muito tempo que a gente não veio, agora final de ano a gente está com a intenção de voltar nos lugares de lenda antiga do canal. E a gente passou uma apurada aqui, né? Passamos. Passamos uma apurada aqui de noite, pessoal. E acho que vai fazer quase um ano que a gente não volta aqui, hein? Pior, Thiago. Faz tempo. E é um casarão muito, muito sensacional. A gente vai mostrar detalhes pra vocês. Mas a gente, acho que não chegou a vir de dia aqui, né? Não, só de noite. É a primeira vez, cara. Eu estou até impressionado de ver esse casarão aqui de dia, cara. Sim. Então, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo e bora pra mais um vídeo. Thaís, parece que está mais destruído esse casarão. Sim. Ó, foi quebrado, Thaís. É muito antigo, pessoal. Olha. Cara, ó, repara pra você ver. Tinha as grades. Tinha. Roubaram, ó. Roubaram a volta inteira. Nossa, faz muito tempo que a gente não volta aqui, Thiago. Acho que vai fazer mais de um ano, Thaís. Cara, olha aqui. Isso aqui, ó, é madeira, né? Sim. Só que é cimento. É tipo gesso da época, alguma coisa assim que eles faziam. Eu achei que era laje. Ó, ele tem uma telinha. Segura. Que foi isso? Não sei. Faz tiro? Parece. E agora? E agora? Cuidado. Pessoal, aqui tinha uma caixinha de uma santinha, né, Thaís? É. Tinha uma santinha. Pelo jeito ele era bem religioso. Mas era ruim, né? É. Olha os vitrões da época. E a vez que a gente veio, a gente fez um spirit box aqui. E parece que ele falou que aqui era o escritório dele, essa parte, né? Esse aqui era o escritório dele. Cara, olha que tamanho dessa janela, Thaís. E tem outra entrada, e tem outra porta aqui que sai dentro da casa. Uma porta pra fora e outra porta pra dentro da casa. Olha a altura. Óbvio. Muito alta. Licença. Já entrei, mas licença. Bora lá. Aqui que eu acho estranho, ó. Porque aqui é a entrada da casa. Certo? E por quê? Aqui deveria ser uma sala. E por que que tem piso na parede? Acho que aqui era a cozinha, Thaís. Será que não? Não tem encaramento, não tem nada, Thaís. Olha, de cozinha. Como que vai ser a cozinha na entrada da casa? A cozinha lá foi. Ó, aqui. É verdade, né? Então, aqui é o escritório. Aqui eu acho que é um quarto. Aqui é o quarto dele. E aqui são dois quartos. Esse é o quarto dele, né, Thaís? Agora, a gente aqui é o quarto dele. Quarto principal. Enorme, né, Thaís? É, lá na... Aqui era tudo café, pessoal. Lá na frente tinha o terreirão que ele ficava olhando os escravos, né, Thaís? Sim. E é muito alto, né? Muito alto. Tá aí, sabe o que eu tô lembrando? Deixa eu colocar isso aí aqui. De uma porta aqui, ó. Tinha. Porta caiu. Aham. É? Dá uma olhada aqui. E, ó, Thiago, essa casa aqui não tá tão deteriorada, né? Por dentro, assim. Não. Ó, o Pires está aqui. É uma baita de uma casa, né? Cara, esse aqui de noite é muito assombrado. É muito raro. Aqui deveria ter um lustre muito bonito, ó. Vamos olhar esse outro aqui, esse que é quarto também. Mesmo tamanho, aparentemente. Olha isso. Aqui, ó, esses dois quartos eram os quartos do funcionário que trabalhava, né? O que você limpava a casa, parece que você falou, né? Empregado. Empregado. Já é menor. É dois, né? Ah, eu não sei qual cor que foi. Teve que bateu a janela que a gente tava. Não sei se foi esse aqui. Aham. Ó, parece que aqui tinha as coisas também, ó. Roubaram, ó. Tinha. Tô lembrando aquele tipo de gente pra colocar. E aqui é uma cozinha, né? É, ó, cozinha, cara. O que eu fiquei capifado, cara, é que tá aqui, cara. Por quê? Ih, eu não tenho certeza, Tiago, mas eu acho que ele tinha falado alguma coisa de tesouro. É, ele tinha falado algo de tesouro. Até quando a gente fez por ele de foto, tem gente que falou assim, Tiago, vai lá e quebra aquilo lá. Mas não vai, né, pessoal? A gente não quebrou esse aqui. Ó, porque, ó, ele é lá. Peraí, Tiago. Ó, ele é lacrado aqui. E ali por fora, Ele não tem passagem nenhuma, ó. Ó. Não dá pra saber. Não tem sentido, né, Deix? Ele fica aqui. E aqui não tem lugar nenhum. E do outro lado ali também não tem nada. Vamos ali ver. Ó. Então eu vou olhar atrás dessa parede aqui, ó. Dá uma olhada aqui no chão. Ó, tem um cheiro de risco aqui. Ui. Ó, mas também não tem buraco na parede, ó. Cara, olha só. Nossa, o que é isso? Tem um furo ali. Aonde? Ali é na parede, ó. O corte. A parede aqui. É. Aí o banco que tá sujo aqui, de subida. Sim. Ali é o que, Thaís? Eu não lembro. É o banheiro, né? Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, ó. Aqui tem a pilha. Ali tem aquele negócio que a gente não sabe o que é. Tá. Aí aqui deveria ser, não sei, uma desquensa. E aí é o que, Tiago? Aqui é o banheiro. E o banheiro. Mas o banheiro no fundo da casa. No fundo da casa. Estranho, né? Banheiro grande. Mas daí, ó, tem outra porta, ó. Uma porta que sai pra fora. Outra porta que sai dentro de casa. E toma pra banho bem aí. Verdade. O banheiro sai pra fora e pra dentro de casa, né, cara? Sim. Aí, aqui tem uma área. Ui, pisei na água. Caraca, que feliz. Ó, roubaram mesmo, hein, cara? Bem grande essa casa, gente. E é de noite, esse lugar é assustador. Tiago, você imagina só na época isso daqui? Caraca, mano. Ó, aqui fora tem uma área assim, ó. Vamos dar a volta por fora da casa? E aqui tem outra área, ó. Ah, é outra área não. Continuação da área. Que dá a volta até aqui, ó. Nossa, vamos dar a volta por aqui? Vamos. Eu acho que no meu Instagram eu tentei uma foto aqui, Luiz. Hã? No meu Instagram eu acho que eu tentei uma foto que eu tava aqui, ó. Sentado aqui. Olha a visão, gente, da casa. Pode sentar, Luiz. Deveria ser muito bonito pra época, Tiago. É tiro isso aí, cara. Você escutou? Escutei. Será que é aqui perto, Tiago? Tá muito forte o barulho. Olha a altura. Tiago, não tem passagem pra entrar aqui debaixo, ó? Olha, é verdade, tem. Você lembra que lá em São Paulo a gente foi num casarão? A gente não conseguiu entrar, né? Mas você lembra que assim, embaixo assim, tinha uma portinha com os escravos que ficavam dentro? Será que aqui não tem, não? Dá uma olhada. Tá com medo de assistir aí, velho. Então, Tiago. Tiago, será que aquele negócio da cozinha, aquele quadrado de cimento, não era uma passagem? Ah, será que entrava por aqui? Não sei. Ó, e já acaba, né? Vamos rodear. Rodia pra gente ver. Caraca, Deus, eu tô achando que ali é uma passagem mesmo, hein? Porque aqui já é baixo, tá vendo? Ah, é aqui, João. Olha só a vista aqui, gente. Olha só o louco, mano. Olha aí, pessoal. Top, hein? Rapaz, isso aqui é muito assombrado de noite, você não tem noção, cara. Pra quem quiser ver, procura lá no canal Tiago Furacão, que é o canal que a gente faz investigação de noite, né, Tiago? Sim. E a gente já veio nessa casa aqui. Ó, aqui também não tem nada, cara. Taís, aquilo ali que você falou pode ser uma coisa, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Depois daquilo ali, né? E dava acesso aqui pra dentro, debaixo da casa. Ó, também não tem nada, nada. Ali a gente já passou. Ele poderia dar acesso pra lá debaixo da casa mesmo, cara. Por que que tem aquilo lá? Estranho, né? Agora fica encafifado, porque o chão é aqui, ó. Daqui pra cima. Estranho. Pessoal, então a gente agora, final de ano, estamos voltando nas lendas antigas do canal. Lá do canal Tiago Furacão. E vamos soltar aqui nesse canal o casal Furacão, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse casarão, cara. É sensacional. Eu, velho, falar pra você. Na hora que eu parei aqui na frente, cara, meu olho chegou a brilhar, porque é um casarão sensacional, cara. De muitos anos antigamente, né, Tiago? Só que, cara, isso aqui de noite é assombrado. É outra coisa. Nossa senhora, cara. É complicado. É agressivo. Ele é agressivo, né, Thaís? Sim. Ele é agressivo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, seguir a gente no Instagram, né, Thaís? Isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti